Oi gente, já faz algum tempo que eu não faço vídeo, na verdade eu fiz alguns e depois eu fui olhar e estava feio, não gostei, aí eu deletei, aí demorou para fazer de novo, eu fiz dois na verdade, que daí eu deletei e falei não, não gostei e vou fazer de novo. Tenho favoritos, que essa semana eu vou fazer o favoritos desse mês, que passou de março ainda, e enfim, daí acabou que eu não gostando, deletei tudo, mas eu vou fazer ainda, acho que essa semana ainda, e eu já libero para vocês, tá? Então peço desculpas, sempre peço desculpas, né, por não botar tantos vídeos como eu acho que eu deveria botar. Mas enfim, eu quero o primeiro de tudo, porque eu acho que é o mais urgente agora, é fazer esse materno, que é sobre a introdução alimentar da Alice. A Alice já completou seis meses, a primeira semana da introdução já passou, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre a primeira semana da introdução alimentar dela, tá? Mas esse aqui, esse vídeo, eu quero mostrar um pouco para vocês, como eu me preparei para começar a introdução alimentar dela. Então lá pelo quinto mês e meio, eu comecei, ou quinto mês, eu comecei a comprar as coisinhas que ela ia precisar para a introdução alimentar dela. Tem outro detalhe, eu já, com quase seis meses aí, eu tive já que colocar mamadeira também, mas isso vai ser um outro vídeo que eu vou falar só sobre mamadeira. mamadeira. Não, eu não tô 100% na mamadeira, também tô dando mamá, né, o meu mamá. Mas eu tive, eu precisei da ajuda da mamadeira agora no, com quase seis meses. Mas daí vai ter um vídeo só sobre mamadeira também, vou fazer uma resenha da mamadeira que eu tô usando e tal. Então, esse vídeo é a preparação da introdução alimentar, tá? Como eu me preparei e as coisas que eu comprei para começar a introdução alimentar dela. Vou tentar ser rapidinha, tá? Para não ser muito cansativo. Bem, básico, você compra, né, óbvio, uma panelinha só para beber, só para colocar a comidinha dela. Aqui, eu coloco principalmente os legumes, né, porque eu já tô na segunda semana, então a segunda semana é de legumes. Então, essa aqui eu coloco para cozinhar os leguminhos, ou legume, né, um por semana, mas isso eu também vou explicar depois. Então, você tem que ter uma panelinha, já compra a panelinha já para começar a introdução alimentar dela. Eu comprei azul claro porque, enfim, quis azul. Na hora eu achei que a arroz era meio que feia e comprei essa azulzinha. É, babador. Esses babador, na verdade, eram da Elisa. Ainda não comprei mais. Eu tenho aqui uns bem velhinhos. Esse. Aí, esse aqui era tudo da Elisa, ó. Esse e mais esse aqui. Só que eles são meio grandes. Eu tô para comprar um menorzinho para ela agora. Ó. É, potinho para papinha básico. Esses potinhos, gente, muitos deles... É... Ó, ele... Esse plástico, ele mancha, tá vendo? E daí deixa eu contar para vocês. Ó, tá vendo esse potinho? Comprei potinho. Você compra vários potinhos, também tá manchado, ó. Dependendo do plástico, ele mancha. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, na verdade, na hora de lavar as coisas da Alice, tanto as mamadeiras quanto todas as coisas dela para introdução alimentar, eu não uso detergente. Não uso. O que eu faço é, eu pego uma esponja só para ela. Eu peguei uma esponja nova só para limpar as coisas dela. Eu não misturo com a esponja que eu uso em outros lugares. É, uma esponja só para ela e eu lavo sem detergente, sem nada, sem nenhum tipo de sabão. Então, é... O Thomas e a mim estão passando por aqui, filhos. Ah, beleza. Deixa eu contar um pouco. Ah, tá. Não, mas deixa aí, daí seca que logo seca. É... Eles passaram aqui, estão de pijama, né? Vocês notaram. O quê? Acabou a bateria do meu tablet, tá? Ah, tá. Pega no celular, né? Eu vou ter uma live e daí... Tá. Pega no celular. É... Enfim, é... Como eu estava falando, eu na hora de lavar, eu não lavo com sabonete. Com sabão. Desculpa. É detergente. É sabonete nem sabão. É detergente. Então, eu não lavo nada com detergente. Eu pego a esponjinha nova, é... Que eu peguei só para ela e lavo só com água, de preferência água quente. Igual eu coloco tudo para ferver. Sempre, gente, eu fervo tudo, 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 tudo dela. Sabe? Antes de usar de novo. Lindos, lição. Desliga isso aí. É sério, você tem o que fazer. Por favor. É... Comprei uns potinhos também. Esses potinhos, eu não lembro o nome, mas eles vendem... Eles vendem... Eles vendem no Sam's Club. Eu comprei isso aqui no Sam's Club. É... São três potinhos. Acho que são de diferentes tamanhos. Não sei também. Mas, enfim. Tem esse, esse... Acho que a tampa é o mesmo tamanho. A boca, acho que é o mesmo tamanho que muda, é... Aqui, ó. Esse azul é maiorzinho. Enfim, comprei esses três potinhos. Esse aqui eu ainda não usei. Ui, mas provavelmente eu vou usar. Então tem mais potinhos aqui. O que você puder comprar de potinho, gente... É... Vocês vão se arrepender. E daí, óbvio, só pra ela, né? Não vai misturar os potinhos com outras coisas. É... Pratinho. Esse aqui era da Elisa, na verdade, que eu guardei. E... Mas, na verdade, não tá sendo usado ainda, né? Na introdução, você não usa potinhos ainda assim, separados. Usa o potinho inteiro mesmo, que é um só. Porque na introdução, né? Nas primeiras semanas é só uma fruta por vez, ou um legume por vez. No máximo dois. Então não tem a necessidade ainda de usar. Mas já no sétimo mês já vai ter necessidade de usar isso aí. E, enfim, garfinhos e colherzinhas, né? E, por último, gente, uma coisa que me ajudou muito... Aliás, tá até molhada. Porque eu usei ontem. Uma coisa que me ajudou demais, demais. E, assim, que hoje eu não abriria a mão mais, é o alimentador. Esse alimentador tem uma história enorme. Eu tive que correr atrás dele. Esse aqui é da Manchka. Assim, apesar de ser uma marca ótima, gosto muito dessa marca, eu ainda prefiro outros alimentadores. Tem um da Sassi e tem um outro também, que agora eu não vou me lembrar o nome. De uma outra marca, que eu prefiro. Por quê? Porque o da Manchka não vem com a tampa. O da Sassi vem com a tampinha, que você pode botar aqui, pode tapar ele. E esse outro, dessa outra marca, que agora eu também não me lembro, também vem com uma tampinha. Não recomendo os alimentadores que são... Que aqui é de silicone, gente. Tem um alimentador de uma marca aí, que essa parte aqui é toda de silicone. Não recomendo, de jeito nenhum. Tem que ser de redinha mesmo, assim, essas redinhas. E de preferência que tenha a tampa. No caso, o da Manchka não vem sem tampa. Na verdade, esse aqui eu tive que comprar rápido, porque eu tava tendo problema na primeira semana alimentar, com a introdução alimentar com a Alice. Eu vou falar isso, vou falar sobre... Vai ter um vídeo só sobre a primeira semana da introdução da Alice. E eu vou explicar os problemas que eu tive e o porquê que isso aqui me salvou. Enfim, então eu tava no desespero procurando. Então, eu acabei comprando da Manchka mesmo, que era o que eu conseguia na hora e mais rápido. Entendeu? Os outros teriam que vir de São Paulo. E, enfim... E eu teria que esperar todo o frete chegar e tal. Então, eu acabei comprando esse. Mas, igual, eu recomendo que seja redinha e que tenha tampa. Seria o ideal. Então, mas assim, silicone... Entre um sem tampa e um silicone, pego sem tampa, né, gente? Porque silicone, nem pensar. Eu não recomendo. Não funciona bem, igual funciona esse da redinha. E, assim, a criança acaba ficando frustrada, porque o troço não sai, é todo um problema, sabe? Então, enfim... Então, essas são as coisinhas. Tem aí as mamadeiras. As mamadeiras eu vou falar. Vai ter um vídeo só sobre isso. Eu vou explicar o porquê que ela tá usando a mamadeira, como é que eu tô usando, como é que eu comecei. E vou explicar tudo isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter vários outros vídeos que eu tenho que falar agora pra vocês. Vai ter o da mamadeira. Vai ter o da primeira semana e os problemas que eu tive na primeira semana com a introdução da Alice. E vai ter os favoritos meus também, que era pra eu ter posto lá na semana passada. E, no fim, não gostei. Deleitei o vídeo inteiro. E é isso. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.